Demorou geral, cumpadre! Demorou geral, cumpadre! Cadê o pato de café e o grave aqui na frente? Cadê os cachorrinhos, cumpadre? Os cachorrinhos subiu! Então, não vai dar assim, ó! O bonde caça fantasma correu pros assombrados O Playboy puxou o canto, os alemão saiu voado O canto era cumprido, os alemão saiu na frente O canto era cumprido, os alemão saiu na frente O bonde caça fantasma correu pros assombrados O Playboy puxou o canto, os alemão saiu voado O canto era cumprido, os alemão saiu na frente Carioca é logo legal, o Playboy é chapa quente Demorou geral, cumpadre! Cadê o pato de café e o grave aqui na frente? Demorou geral, cumpadre! Cadê os cachorrinhos, cumpadre! Carioca é logo legal, o Playboy é chapa quente Carioca é logo legal, o Playboy é chapa quente Cadê os cachorrinhos, cumpadre! O��도, o Playboy é determine seu carro Carioca é logo legal, o Playboy é chapa quente Carioca é até que você faça, de vez em melhores O Tigmático É p socio Obrigado.